Quando o Cid é capturado por um tiranossauro, Manny e o restante do bando precisam enfrentar inúmeros perigos em uma viagem ao centro da Terra pra resgatar o amigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme A Era do Gelo 3, de 2009, então preparem-se e é hora do recap! Após descobrir que não é o último de sua espécie, Manny decide começar uma família com Ellie, que agora está esperando o primeiro filho do casal. Depois de um longo período de gestação, a mamute sente o bebê chutando e Manny acha que ele está prestes a nascer, correndo desesperadamente na direção de Ellie junto com o Cid pra fazer o parto. Porém quando chegam na fêmea, percebem que foi apenas um alarme falso e ainda não está na hora. Frustrados, os outros animais vão embora e deixam o casal sozinho pra conversar, fazendo com que Ellie dê um sermão no marido e peça pra que ele fique mais calmo, pois está deixando todo o bando preocupado. Querendo amenizar as coisas, Manny decide fazer uma surpresa e monta um playground escondido da esposa, levando-a pra conhecer o parquinho onde o filho deles crescerá. Durante a excursão, Cid também explora o lugar e tenta mexer em um boneco de neve, porém Manny o expulsa do lugar, dizendo que o playground é apenas pra crianças. Afastado do grupo, Diego está espreitando um cervo e começa a persegui-lo, correndo atrás da presa em velocidade máxima, porém o tigre está fora de forma e começa a passar mal, quase desmaiando devido a falta de ar. Enquanto o dente de sabre recupera o fôlego, o cervo supersônico se aproxima e começa a provocá-lo, dizendo que seus cascos estão queimando com tanta velocidade. Frustrado, Diego volta pro acampamento e nem dá atenção quando Manny tenta falar com ele, fazendo Ellie desconfiar que algo está errado e pedindo pra que seu marido converse com ele. Sem opções, Manny obedece a esposa e vai até Diego que começa a desabafar, dizendo que está cansado de brincar com crianças e que precisa ser um grande predador. Mas o mamute acha que ele não quer contato com seu filho e fica extremamente ofendido, incentivando-o a deixar o bando pra seguir sua vida. Enquanto Manny se afasta, Cid vai até Diego e tenta convencê-lo a permanecer em família, porém o dente de sabre percebe que as coisas estão mudando e que está na hora de todos se separarem, deixando o mamute formar sua própria manada. Se sentindo sozinho, o bicho preguiça começa a andar pela floresta enquanto tenta fazer amizade com outros animais. Porém acaba afastando a todos com sua personalidade esquisita. Tentando se manter positivo, Cid olha pro chão, enquanto diz que pelo menos ainda é bonitão. Porém o gelo se parte sobre seus pés e ele acaba caindo numa caverna congelada. Sozinho e com medo, a preguiça explora o lugar enquanto procura por mais alguém, encontrando três ovos aparentemente abandonados que ele decide adotar como seus filhos. Agora que tem uma família, Cid pega as crianças e as leva pra superfície, rolando-as pela neve até o resto do bando. Mas no meio do caminho ele cai sobre um dos ovos que despenca a morra abaixo, obrigando a preguiça a largar os outros dois pra correr atrás do omelete fugitivo. Durante a perseguição, Cid tropeça em uma pedra e consegue segurar o ovo em pleno ar. Mas justo quando ele acha que as coisas se acalmaram, os outros dois passam rolando por ele, obrigando a preguiça a continuar descendo pelo morro pra resgatar os filhos. Em velocidade máxima, o mamífero consegue ultrapassar os ovos e pegar o segundo, porém acaba sendo arremessado contra um tronco e utiliza madeira pra surfar pela neve. Sem controle, Cid passa por uma árvore oca e consegue pegar o último ovo. Mas nesse exato momento ele acaba saltando por uma rocha que arremessa a preguiça e seus filhos pro alto. Mesmo com todo o seu esforço, Cid só consegue pegar dois ovos e o terceiro acaba caindo do penhasco. No entanto, por sorte, ela está na parte de baixo e consegue salvar o ovo, apanhando-o com sua tromba. Desesperado, Cid corre até o casal de mamutes pra apresentar seus novos filhos, porém Manny não o apoia e diz que ele deve devolver os ovos o quanto antes. Pois durante os poucos minutos que está com eles, a preguiça já quase os destruiu. Bastante entristecido, Cid se afasta do bando e começa a procurar por um abrigo pra ficar com seus filhotes enquanto uma tempestade está rolando. Depois de algum tempo, o sol finalmente aparece no céu e a preguiça consegue ver seus futuros filhos dentro do ovo, deixando-o ainda mais animado. Mas enquanto ele está feliz com a paternidade, a verdadeira mãe finalmente retorna pro ninho e percebe que seus bebês foram levados, decidindo vir pra superfície pra resgatá-los. Na manhã seguinte, Cid acorda e percebe que os três ovos já chocaram, dando a vida a três pequenos filhotes de T-Rex que adotam a preguiça como sua mãe. No seu primeiro dia de paternidade, ele passa a manhã inteira brincando com os tiranossauros em miniatura, ensinando-os a tomar banho sozinhos e a tirar o cochilo da tarde. Após o descanso, a preguiça decide levar os bebês pro playground que Manny construiu e acaba deixando a entrada aberta, permitindo que os outros filhotes entrem no parquinho pra brincar. Mas como nunca foram socializados, os tiranossauros não sabem lidar com as outras crianças e chegam até mesmo a devorar alguns deles, obrigando Cid a implorar pra eles cuspirem os animais de volta. Por causa dos filhotes de T-Rex, o caos se espalha pelo playground, que é totalmente destruído, deixando Manny tão furioso que expulsa a preguiça e seus filhos do bando. Mas no meio da discussão, o chão começa a tremer e uma fêmea de tiranossauro aparece no horizonte, quase pisoteando um filhote de castor. Já sabendo o que ela quer, Manny tenta falar com Cid pra devolver os bebês, porém o bicho preguiça já foi embora, correndo pra se abrigar embaixo de uma rocha. Mesmo com medo, os outros animais ficam imóveis, enquanto a mãe tiranossauro procura por seus filhotes. Mas um porco espinho não consegue manter a calma e sai correndo desesperado, espalhando o caos pelo lugar. Como não está caçando, a fêmea ignora todos os animais e continua procurando pelos filhos. Passando ao lado de onde Cid está, no momento em que um dos bebês começa a chorar. Ao ouvir o som do filhote, a fêmea remove a rocha com a boca e fica observando a preguiça enquanto Manny tenta convencê-lo a deixar os filhotes. Porém Cid insiste em dizer que eles são seus filhos e acaba sendo capturado pela T-Rex, que o leva de volta pro ninho. Seguindo o rastro da fêmea, Manny chega na entrada da caverna e pede que Ellie volte enquanto ele vai resgatar Cid. Mas ela se recusa a fazer isso e decide ir na frente, explorando a estrutura da toca até atravessarem uma ponte feita de esqueleto de um dinossauro. Do outro lado, eles chegam em uma grande floresta subterrânea, com uma fauna própria repleta de animais do Cretáceo. Enquanto o grupo admira a descoberta, um anquilossauro aparece atrás deles e quase acerta sua cauda em Manny, fazendo os mamutes fugirem e deixarem os gambás pra trás. Como mecanismo de defesa, os marsupiais decidem se fingir de mortos e só não são esmagados pela cauda do anquilossauro porque Diego chega pra salvá-los. Encurralados contra o penhasco, Diego tenta rugir pro dinossauro pra fazê-lo recuar. Porém, o anquilossauro é um animal extremamente territorialista e decide enfrentar o predador, rugindo de volta. Por sorte, o monstro blindado fica com a cauda presa entre as rochas e ele tem a ideia de usar algumas plantas pra atrair um brachiosauro, surfando pelo corpo da criatura até chegar na parte baixa da floresta. Ainda assim, eles não estão a salvo e rapidamente são cercados por outros dinossauros. Até que, de repente, uma doninha surge no topo de uma árvore e salta no meio deles, arremessando algumas frutas estranhas que explodem na cara dos dinossauros. Distraindo-os enquanto ele arremessa uma bomba de fumaça no chão e faz todos desaparecerem. Próximo dali, Manny e os outros saem do disfarce e a doninha se apresenta como Bucky, perguntando o que eles estão fazendo ali. Ao ficar sabendo que Cid foi levado por um dinossauro, o demente de tapa-olho diz que ele já era e que deveriam voltar pra superfície. Mas Diego encontra as pegadas do tiranossauro e Ellie diz que não podem desistir de encontrá-lo. Pra ajudar o grupo, Bucky diz que os dinossauros levam os recém-nascidos para as cataratas de lava e que a preguiça também deve estar por lá. Porém, o caminho não será nada fácil e eles precisarão atravessar a selva do sofrimento e passar pelo abismo da morte até chegar nas placas da dor. Achando que a doninha está completamente pirada, Manny agradece pelas informações e diz que seguirão sozinhos a partir de agora. Mas Bucky responde que somente ele pode lidar com Rudy, um outro dinossauro ainda maior do que a mãe tiranossauro. Apesar dos avisos, Manny ignora o bicho biruta e decide continuar seguindo as pegadas sem ajuda. Mas logo adiante, eles chegam numa floresta de plantas carnívoras que começam a observá-los. Ellie percebe que tem algo de errado e tenta falar com o marido. Porém, ele nem a deixa terminar de falar e já presume que ela está com fome, indo pegar uma fruta no topo da colina. Mas assim que ele toca na planta, vários cipós aparecem e capturam tanto ele quanto Diego, colocando-os na boca e começando o processo de digestão. Pra salvá-los, Ellie se aproxima dizendo que irá remover a planta pela raiz. E Bucky aparece pra dizer que isso fará ela se fechar pra sempre, mantendo os dois presos lá por toda a eternidade. Conforme a planta se enche de um ácido digestivo, Manny e Diego se aproximam cada vez mais da morte, obrigando a Doninha a entrar na planta pra salvá-los. Lá dentro, o animal mergulha até o fundo e remove o tampão que protege a raiz da planta, revelando dois fios que ele pode cortar. Como não sabe qual irá libertá-los, Bucky decide cortar o fio vermelho e a flor carnívora se enche de ácido quase que instantaneamente, comprimindo cada vez mais até quase esmagá-los. Mesmo pressionado contra Manny, Bucky consegue fazer um último esforço e estica seu braço até cortar o fio azul, fazendo a planta explodir por causa da alta pressão, deixando os três totalmente lambrecados. Após o ato heróico da Doninha, Ellie se convence de que ele sabe como sobreviver e pede ajuda pra encontrar Cid, que a essa altura finalmente acorda e percebe que ainda está na boca do tiranossauro. Poucos metros adiante, a fêmea coloca seus filhotes no chão e pega a preguiça pra jogá-la longe. Porém, ele tenta se segurar em um cipó que se parte em dois, o que acaba gerando uma força elástica que o joga dentro do nariz da mãe dinossauro. Incomodada, ela espirra Cid e começa a tentar abocanhá-lo, mas seus filhotes decidem intervir e desafiam a própria mãe pra proteger o pai preguiça de ser devorado. De volta ao grupo, Manny e os outros finalmente chegam no abismo da morte e pede pra que eles não respirem os gases tóxicos enquanto prepara o transporte pro outro lado. Com tudo pronto, Ellie e Buck atravessam o abismo dentro de uma caixa toráxica e o resto da manada fica pra segunda viagem. Mas devido ao peso combinado, a corda não aguenta e eles ficam presos no meio do caminho, precisando segurar a respiração pra sobreviver. Depois de alguns minutos, eles não aguentam mais e começam a inspirar o gás tóxico, descobrindo que na verdade o ar está repleto de hélio, que os deixa com vozes super finas e faz com que eles caiam na gargalhada. Preocupado, Buck se aproxima e tenta convencê-los a parar de rir, mostrando dezenas de esqueletos que literalmente morreram de tanto dar gargalhada. Pra salvá-los, a Doninha se aproxima pra tentar puxá-los até o outro lado, Porém, Manny começa a fazer cócegas no bicho que acabem inspirando o gás do riso, deixando Ellie sozinha pra puxar todos eles. Alguns quilômetros adiante, Cid percebe que os filhotes estão com fome e leva dezenas de vegetais pra se alimentarem. Mas como são carnívoros, eles rejeitam a dieta vegana e ficam salivando quando a mãe tiranossauro traz uma ave. Como o animal ainda está vivo, o bicho preguiça não permite que seus filhos comam e joga a ave do abismo, mas ela não consegue voar e acaba sendo capturada por um pteranodonte. Pra alimentar seus bebês, a mãe T-Rex vai até o arbusto mais próximo e tira uma imensa coxa de frango de lá, servindo banquete pros seus filhotes, que devoram a carne como se não houvesse amanhã. Mas assim que eles acabam de comer, a fêmea ouve Rudy se aproximando e vai embora desesperada antes que ele chegue. De volta ao grupo dos mamutes, Buck sugere acampar durante a noite e aproveita a oportunidade pra contar a história de como ganhou seu tapa-olho. Bem mais novo, o animal ficou frente a frente com Rudy, que acertou suas garras no olho do mamífero, obrigando-o a correr pro topo de uma árvore pra poder escapar. Mas o grande dinossauro branco ainda não estava satisfeito e foi atrás dele, devorando Buck acima das nuvens. Preso na boca do dinossauro, a Doninha segura na úvula e começa a se balançar até pegar impulso suficiente, saltando pra fora e arrancando um dos dentes de Rudy, que ele utilizou pra fazer a faca que guarda até hoje. Depois de uma boa noite de sono, eles acordam na manhã seguinte e continuam a jornada até encontrar o lugar onde Cid tentou alimentar os filhotes. Observando os vegetais e carcaças pelo chão, Buck presume que o tiranossauro atacou Cid, que revidou com um pedaço de brócolis, transformando o predador em um vegetal. Achando uma maluquice, Manny argumenta que o amigo não é violento e a Doninha, conspiracionista, tenta bolar uma segunda teoria. Mas Diego o interrompe, dizendo que conseguiu encontrar novamente o rastro. Seguindo as pegadas, eles finalmente chegam nas placas da dor e caminham em direção às cataratas. Mas enquanto anda pelo lugar, Ellie começa a sentir as dores do parto e seus grumidos acabam acordando um grupo de velociraptors que tentam escalar as rochas. Por causa do peso deles, as placas começam a ceder e a fêmea se separa do restante do grupo, se tornando um alvo fácil para os predadores. Não muito longe dali, Cid está seguindo em direção às cataratas de lava, quando acaba caindo da cauda do tiranossauro, ficando pra trás e sendo encontrado por Rudy. Em pânico, a preguiça solta um berro que pode ser ouvido das placas, o que obriga o grupo de mamíferos a se separar em dois grupos. Enquanto Bucky e os gambás vão resgatar Cid, Manny fica na parte de baixo para distrair os predadores, enquanto Diego sobe para proteger a fêmea. Enquanto persegue o velociraptor, o dente de sabre começa a passar mal, assim como quando estava caçando o cervo. Mas dessa vez, ele consegue resistir à falta de ar e alcança o predador, jogando para fora das placas. Mais abaixo, Manny esmaga todos que tentam se aproximar de sua esposa, eliminando-o sem dó nem piedade. Mas como está em menor número, o mamute decide utilizar o terreno ao seu favor e acerta diversas cabeçadas nas árvores, fazendo as rochas cederem e esmagarem os velociraptors. Alguns quilômetros à frente, Cid corre desesperado e acaba ficando encurralado contra a lava. Mas, para a sorte dele, o peso de Rudy faz o chão se dividir em diversas placas que começam a boiar no magma. Com isso, o predador não tem mais como alcançá-lo e decide recuar. Porém, a preguiça ainda não está à salva, pois está indo direto para uma cachoeira de lava. Nesse momento, Bucky chega em um penhasco próximo e agarra os gambás, saltando em direção ao abismo. Quando eles acham que é o fim, a Doninha se segura na cauda de um pterodátilo e consegue domá-lo, guiando a criatura voadora na direção de Cid. Enquanto se aproximam, o trio acaba passando por um grupo de pteranodontes que começam a persegui-los. Usando um cipó como rédea, Bucky faz inúmeras manobras próximas à lava para despistar os predadores. Só que isso não dá certo, e os gambás são obrigados a pegar algumas frutas para usarem como munição. Utilizando suas caudas como arco, eles arremessam os projéteis para cima dos predadores alados e conseguem derrubar a maior parte deles. Mas quando estão se aproximando de Cid, um dos predadores aparece por cima e consegue atingir o pterodátilo em pleno ar, deixando-o inconsciente. Em queda livre, Bucky vai até a cabeça do pterossauro e começa a fazer respiração boca a boca na lagartixa alada, acordando-o a momentos antes de colidirem com o chão. Com a ajuda dos gambás, a Doninha consegue utilizar as rédeas para direcionar o pterodátilo para cima e salvar Cid no momento em que ele cai da catarata, levando-o na direção do grupo enquanto os filhotes de tiranossauro observam do penhasco. De volta às placas da dor, Manny e Diego conseguem eliminar os últimos Velociraptors no momento exato em que Ellie dá à luz a sua primeira filha, que eles decidem batizar como Amora. Nesse momento, Bucky retorna com Cid e todos se reúnem para comemorar a chegada do bebê e o sucesso da missão de resgate, voltando em direção à caverna logo em seguida. Assim que chegam no lugar, Manny agradece a ajuda de Bucky e o convida para se juntar ao bando. Mas antes que ele possa aparecer, Rudy sai de dentro da caverna e começa a persegui-los, encurralando os mamíferos com bastante facilidade. Para salvar os companheiros, Bucky chama a atenção do predador e mostra que ainda está com seu dente, irritando Rudy e permitindo que o restante do grupo volte para a superfície. No entanto, Manny se recusa a deixá-lo sozinho e parte para ajudar a doninha maluca enquanto Ellie se abriga na caverna. Logo à frente, Bucky está fugindo quando acaba sendo pisoteado por Rudy, mas consegue passar pelo espaço entre os dedos do predador e sai totalmente ileso. Querendo seu dente de volta, o dinossauro acerta sua calda em Bucky que o lança no ar, fazendo com que ele quase seja abocanhado pelo predador. Mas Diego consegue salvá-lo no último segundo. Trabalhando em equipe, os mamíferos pegam alguns cipós e amarram todo o corpo de Rudy, derrubando-o completamente imobilizado. Porém, no momento em que eles estão recuando, Cid acaba esbarrando nas cordas e libertando o predador. Quando Rudy está prestes a dar o golpe final, a mãe tiranossauro aparece para salvar a preguiça, acertando uma cabeçada com tanta força que empurra o Godzilla bugado até derrubá-lo do penhasco. Com isso, Cid se despede dos seus bebês e eles finalmente podem partir de volta para a superfície. Mas quando estão atravessando a ponte feita com o esqueleto de dinossauro, Bucky ouve o rugido de Rudy e percebe que seu grande rival ainda está vivo. Sabendo que não pode abandoná-lo, a Doninha se despede do Dente de Sabre e pede para que ele tome conta do restante do bando, derrubando a ponte e voltando para o mundo subterrâneo para domar Rudy. Por fim, os mamíferos retornam para a superfície e Manny conversa com Diego sobre ele ir embora. Mas o tigre responde que mudou de ideia e que irá proteger a manada até o fim, permitindo que todos vivam felizes e tranquilos enquanto a pequena Mora cresce a cada dia mais. É galera, mas e vocês terem coragem de embarcar numa aventura pelo centro da Terra para salvar um amigo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti